Música Cuidado com a chinela, André Está grudado no meu pé Com certeza Alguma civilização Você perdeu o chinelo, André Eu te pego O meu é Havaiana Você é Havaiana? Não, não é Havaiana O seu é sol, né? Acho que eu vou junto Olha aí, olha aí Eu acho que eu vou junto, cara Olha aí O sol resolveu aparecer, que legal São Pedro Diz o senhor de mandar chuva Eu quero deitar aqui Deita aí, irmão Aproveita Olha, sabe o que vocês fazem? Tira o chinelo e deixa lá Antes que não tenha água Faz sentido É Então vocês vão acabar perdendo Aham Quase, André Tira Tira o chinelo na corredeira Olha o sol, Dani Olha o sol Resolveu aparecer Que linda, né? Que delícia, Caio Que delícia, Caio Tchau, André E até a próxima Tchau